O último encontro entre os times foi neste ano, no dia 2 de junho. O placar foi de 5 para o Brasil e 1 para a Coreia. Nesta segunda-feira, os times se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Os torcedores patobranquenses se encontraram, vestiram a camisa do Brasil, torceram e ficaram otimistas. A cada gol do Brasil, um grito da torcida. Juliano Capitani levou a família para acompanhar o jogo e ficou muito feliz com o resultado. Me surpreendeu, gostei do jeito que eles jogaram, a expectativa era essa mesmo. Eu achei que eles iam fazer uma mesmo, mas quanto mais, melhor. Esta é a primeira Copa da Maitê, filha do Juliano e da Ana Caroline. A mãe conta da alegria da filha quando vestiu a camisa do Brasil. O ânimo dela, na hora que ela viu a camiseta, ela já não quis tirar mais a camiseta que a gente comprou. Ela adora! O placar final foi de 4 a 1 para o Brasil. O próximo jogo será na sexta-feira, ao meio-dia. Desta vez, o jogo será entre Brasil e Croácia. Tchau! Tchau!